E sexta-feira é dia de ficar très chique, com belíssimo desfile de moda feminina. O nome já diz tudo, Boneca de Luxo. Coisa mais linda, seja bem-vinda, Ana. Obrigada. Tudo bom, Ana Paula de Tílio, é assim que fala? Ana, é proprietária da loja Boneca de Luxo Store. Mas aonde a gente encontra a Boneca de Luxo Store? No Insta, no Instagram e no Face. Qual é o endereço? Bonecadeluxo.store. É só procurar que vai achar. Legal. E está na internet, né? Todo mundo está gostando de... Você é fã da Audrey Hepburn? Sou. Eu imaginei, quando ela falou Boneca de Luxo, eu falei, deve ser fã da Audrey Hepburn. É, eu acho ela linda, eu falei, eu vou pegar esse nome e deu certo, está dando certo. Faz um ano que a loja está, estamos com a loja na internet e está dando certo. Que legal. Vamos trazer, então, o primeiro look da tarde para você ver. Olha, eu ouvi dizer que a moda é preto e branco. É isso, Ana? É, as jovens gostam, as meninas gostam de usar o... Olha que linda, deixa eu ver. O preto e o branco, né? Aí é a saia. Olha, ela está com o tênis branco básico. Aliás, também é o hit da estação, né? Todo mundo... Olha essa saia, que coisa mais linda. E é de malha? É, malha. É de malha? Tem outras cores? Tem preta, elas usam mais a preta e a listrada simétrica. E aí você monta o look com uma regata preta, é mais para o dia mesmo. Mas as meninas vão na balada com essa roupa de tênis. Hoje em dia elas não estão indo mais de salto. Ah, não vai de salto? Vão de tênis também. Olha a sua filha. Ela é. Olha a cara. Olha a sua cara. Como é que ela chama? Ana Laura. Ana Laura. Que linda que ela é. E ela já vai para a balada de tênis? Ela vai. Vai? Vai. De salto nem pensar? Vai de salto também, mas também é ela que me influenciou de fazer a loja, né? É mesmo? Porque ela toda festa, toda balada, ah, eu preciso de uma roupa. É. Aí eu falei... Gasta dinheiro com roupa. Gasta dinheiro. Eu falei, vamos fazer a loja e você me ajuda. Então ela que mostra o que está usando e eu vou seguindo. Ela que dita a tendência. Sim. Bacana. Agora eu percebo que você trabalha bastante com roupas muito confortáveis, né? E eu acho que é uma proposta que as pessoas têm buscado hoje em dia, não é? Bastante. Em cima ela está com uma blusinha igual a sua também, né? Isso é verde. Sim, é tipo um kimono, né? Que a gente joga por cima. O dela é preto. E eu acho esse tipo de peça, gente, fantástico para quem mora em São Paulo, não é? Porque às vezes a gente sai de manhã, está frio. Que nem hoje de manhã eu saí. Gente, estava um frio. Aí acabaram de me dizer que lá fora está um sol, está um dia maravilhoso. Quer dizer, você nunca sabe o que está. Você faz as quatro estações em um único dia. Sim, você tem que sair por baixo, uma regata e por cima colocar. Uma malinha como a sua, né? Isso. Lindo. E esses acessórios também são de vocês? Os acessórios também são da loja. Adoro o Mega Colar. Os Maxi Colar. Maxi Colar. Olha, já mudei o nome. Coloquei para Mega. E os brincos. E são da loja também. Linda, muito linda. Adorei. Obrigada, viu? Obrigada. Esse casaquinho que você está verde, que ela está preta, tem outras cores? Tem o Marsala, que é o Bordeaux que agora virou Marsala. Que aliás, diga-se de passagem, eu adoro Marsala com o verde militar e com turquesa. Gente, eu adoro Marsala com turquesa. O Marsala está com tudo. É lindo, é lindo, é lindo. Olha que linda essa musa. Também, é uma bata, né? Que coisa mais linda essa bata. E a calça flare Marsala. A Marsala. A Marsala. Agora, esse tecido é aquele que gruda aqui. Esse é. Daquela envelopada, não dá? Esse daí, é. Olha. Que tecido que é esse, sabe? Ai, eu não sei. Mas é um tecido bom. Olha que linda que ficou nela a calça, gente. E tem uns bolsinhos atrás, né? Como é que é em cima? Posso ver como é em cima? Ah, é tipo um fusô, não é? Que bárbaro. Olha os colchões dela. Olha, não é? Linda, né? Essa trabalha na academia, hein? É, trabalha. Olha, vou te falar, hoje eu trabalhei, mas não estou com esses colchões, não. Nossa, linda essa bata. E os acessórios também são da loja. Os acessórios também? Também. Nossa, ficou lindo esse look. A pulseira e o colar. Você sabe que uma bata como essa você pode usar para sair à noite, pode usar de dia, pode usar até na praia. Sim. Não é? Põe um biquíni preto ou até um biquíni colorido, um shotinho jeans. Fica muito chique. Um chinelinho, foi. É aquela peça que você leva para tudo quanto é lugar. Sim. Tem várias cores também, marsala, preta, branca. Linda essa bata. Sim. Não é? Olha o brinco. Ah, não, brinco não. O colar, perdão. O colar e a pulseira. E a pulseira combinando. Linda. E é super confortável, né? Sim. E também aquela roupa boa, de repente, para você viajar. Não é? Agora, com esse salto já não daria, né? Não. Pegar aí para o avião com esse salto, aí não rola, gente. Viajar tem que ser salto baixo, não é? Ou melhor, sem salto. Coloca o tênis branco da anterior. É melhor ainda. Ficou linda. Obrigada. Viu? Como é que ela chama? Isadora. Isadora. É amiga da sua filha? É amiga da minha filha. Bom que é amiga, né? Olha, olha que lindo. Desde pequena, nós somos amigas, as três. Ah, esse look é a minha cara, para quem me conhece, hein? O que você acha, hein? Combina comigo? Olha que lindo, gente. Olha essa saia. Me fala um pouco desse look que você escolheu. É uma saia, fala que é saia peplum. Peplum. É o nome da saia. É. Um tricô. E esse tricô em decote V, parece que alunga, né? Tem preto. Só que sou baixinha, é bom usar a decote V. E tem na cor preta e na branca, que é o contrário. Aí o branco é o contrário. A malha branca com o traço preto. Linda também. Tem outras tonalidades ali nessas duas? A saia tem a branca e a preta e o tricô também. E ficou legal a combinação que você fez com a bota, né? Ficou linda. Super bonita. Muito bonita. Obrigada. Como é que ela chama? Anne. Anne. Linda, Anne. Adorei. Muito bonita. Vamos trocar de roupa agora pra trazer mais figurinos pra você. O que você acha que as pessoas mais procuram hoje em dia? Elas procuram calça, saia, o que elas querem? Essa calça flare é o que mais tá se usando. O que mais tá se usando. Preço e qualidade. Preço e qualidade. E aí elas procuram no Instagram e... Fala aí, Instagram. Vamos colocar as fotos enquanto a gente conversa pra vocês verem mais looks. Vamos colocar lá. É. Ai, olha essa calça que linda. É uma calça, ela chama pata de elefante. Ah. Com uma blusa peplum. Nossa, adorei esse look, hein? Super bonito. E um é preto, o outro é branco ou é azul marinho? É marinho. Ah, azul marinho. Nossa, linda esse look. Muito bonito. É calça, pata elefante, que chama? Chama pata de elefante. Pata de elefante. É, elas inventam os nomes e a gente vai seguindo a tendência. Com certeza. Agora, será que isso daí fica bom pra mulher baixa? Porque vai ter que cortar muito, né? Não sei. Não? Não sei. Eu não sei também. É, porque a gente vê nas modelos... Só se usar um saltão 12, né? É, a Isadora, ela tá com uma flare e fica bem. Fica bem, né? Ela não é tão alta e fica bem, ó. É, né? Agora essa daí... Eu acho que alonga. Eu acho que sim. Né? Eu acho que alonga. Só colocar um saltão. Não é? Vamos ver então o próximo look. Ah, jaquetinha jeans, gente. Olha que peça bacana. A jaqueta jeans. Ah, o sapato é de vocês também? Não, não. Não. Aqui é um fusô, é isso? Isso. Ou uma montaria? É uma montaria com detalhe em cirrê. Tipo um couro, não é? Isso. Lindo também. E é uma blusa preta básica por baixo. Uma blusa, uma regata básica. Aham. E a jaqueta com mangas de moletom e capuz. Vai se usar bastante a mistura de jeans com moletom, né? Isso. Aliás, o jeans, gente, eu vi que é o hit da estação. Tá em sapato, tá em bolsa, tá em acessório, tá em tudo quanto é lugar. Você se vestir inteira de jeans, não é? Sim. Vai usar bastante o jeans. É uma tendência dessa estação. E é bom porque o jeans nunca sai de moda, né? E dizem que diz que quanto mais velho, mais surrado, melhor. Sim. Não é? Adorei essa jaqueta. Super bonita. E ainda dá pra você usar de dia e de noite. O legal dessas peças são isso, não é? Verdade. Qual a numeração que você atende? PMG e às vezes o GG, porque as roupas são... Mesmo o GG, às vezes veste o G, então... Dá pra atender. Linda essa jaqueta. Linda, linda, linda. Muito bonita. Adorei. Obrigada. Vamos ver agora o próximo look, que vem também com uma camisa jeans, no caso, aqui. Isso. Camisa jeans que não sai de moda. Não sai de moda. Só que essa tem um detalhe diferente. Tem um truque, não tem? Aí em cima. É, ela tem uns bordadinhos, uns furinhos que parecem um bordado, né? Ah, é tipo um bordado. Ela é toda furadinha. Ai, que bonitinha. Que graça. E depois dá pra você amarrar a manga em cima. Você viu que tem um botãozinho em cima? Dá pra botuar, né? Dá pra botuar. Ela não botuou. É. Tem, não tem? Vamos ver como que funciona isso. Isso é ótimo pra você poder prender a manga lá em cima. Vamos ver se ela consegue. Aê, olha lá. Vamos dobrar mais um pouquinho e aí acho que você consegue. Conseguiu? É, dá pra fazer assim. Olha que charme. Ah, eu adoro. Dá um tchan pra camisa, não dá? Dá. Fica lindo. Tem outras tonalidades de jeans? Tenho jeans claro, mais lavado, porque é bem clarinho. Uhum. E tem jeans escuro. Tem todas as tonalidades de jeans que a gente consegue ter na loja. Nossa, ficou lindo. Adorei. Muito bonito. Olha lá. A calça, de novo, flare, só que essa é na tonalidade preta. E é legal porque essa calça não amassa, não é? Não. É ótimo, gente. Aquela peça-chave pra você levar na mala. Eu gosto sempre de falar isso porque quando a pessoa vai arrumar a mala, não sabe o que levar. Uma calça como essa dá pra usar de dia, de noite, em várias ocasiões. É só mudar o acessório, não é? Fica super bonito. Adorei. Vamos colocar mais fotos, então, pra gente conferir os looks que estão se usando nessa estação. Vamos ver. Tem mais fotos? Olha lá. Ah, o xadrezinho. É o tricô que a Anny trouxe. Olha que legal que ficou com a estampa verde. Verde também vai se usar bastante, não vai? Vai, vai bastante. Eu adoro essa tonalidade de verde. Adoro. Adorei o look também do lado com a malha. Você vê que a malha pode, ela pode servir pra diversas ocasiões, né? É impressionante. Muito lindo. Essa sainha também estampada com verde é demais. Muito legal mesmo. E a aposta também da bota de cano longo, dá um clima diferente. Dá pra ir pra uma balada. Foi o que nós, é, as meninas usam, foi o que nós trouxemos hoje, né? É, dá pra ir pra uma balada, com certeza, não é? Adorei. Vamos pra próxima. Vamos ver outra foto. O xadrez vai continuar? Vai continuar. Aí é uma batinha. Uhum. Com shorts jeans. Dá pra usar com calça, com shorts. Aham. E você vê que mesmo com a blusinha com alcinha, ela colocou um acessório. Sim. Né? Sim. Aí fica diferente. Fica bem jovem, né? Fica um look bem jovial, né? E é bom porque tem pessoas que não gostam de mostrar o braço. Aí é uma opção boa. É, minha filha mesmo não gosta. Não gosta, então? E ela gosta dessa blusa? Ela gosta. É, tá vendo? Eu conheço várias pessoas. Ah, eu prefiro não mostrar o braço. Né? Mas tá linda também. Muito bonita. Vamos para a próxima. Ah, e essa? A gata que é outro modelo, embaixo ela tem um bordado de renda, essa. Ah, é tipo um gripe, não é? É, um gripe. Ai, que linda. E... Parece aquela preta. A outra não tem, é. A outra não tem esse gripe, mas é o mesmo modelo, só muda o gripe mesmo. Nossa, que linda. Super bonita. Gente, olha, volta a falar, acessório é tudo no figurino, não é? Olha o look com os acessórios certos. Sim. Ou o acessório cresce o look ou ele destrói de vez, não é? Sim. Aqui, no caso, cresceu, ficou lindo. Tem mais um look para a gente ver? O último do dia? Olha, ah, a mesma malha, só que ao contrário. A mesma, ao contrário, com a saia preta. Que legal, super chique também, hein? Com esse óculos também ficou bonito. Nossa, adorei a combinação. Linda, linda, linda. Muito bonita. Vamos passar os contatos, então, da loja, Ana Paula? Você, no Instagram, é bonecadeluxo.store. Aham, arroba bonecadeluxo.store. E o telefone? No Facebook também é o mesmo, é 975822510. Está aqui na tela, todos os contatos para você seguir. Está assim, o WhatsApp é só chamar que eu atendo na hora. Que legal. E o legal é que você pode acompanhar as tendências, porque às vezes você vê uma blusa na arara, como a gente chamava antigamente, na loja, e não imagina ela no corpo da pessoa. Mas através do Instagram, você consegue ver o look completo. E isso facilita a sua vida, né? Você já vê o look e fala, puxa, é aquele que eu quero. Você já vai direto no look completo. Sim. Não é? Adorei. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Queria agradecer a companhia de cada um de vocês. Vou assistir a abertura das Olimpíadas. Quero ver se vai acontecer tudo o que Henry Luxo Luxo falou. Desejo a vocês um excelente final de semana. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Aproveite o final de semana para curtir suas famílias, para se divertir, para relaxar e recomeçar uma segunda-feira bem animada, com muita energia positiva. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. E agora você já sabe, né? Continue conosco, porque você confere as melhores ofertas de varejo da região do nosso Grande ABC. Beijo. Tchau.